Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiki, hein? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League, e hoje, manos, bora pra mais algumas ranqueadas. Vamos que vamos! Vamos lá então, achou aqui 2v2, vamos simbora, todo mundo, mesmo o MMR praticamente, né? Bora, teammate, confio. Vai, é gol. Não, nossa, tô viajando, tô viajando. Calma, vai bater ali, teammate, vai, toda tua. Uh, que é minha, que é minha. Nice, mano. Nice, nice, thanks, great pass, great pass. Belo passe, o cara deles voou ali na bola, ele voou dentro do gol. Nossa, ele voou dentro do gol, não tinha visto direito. O cara entrou no gol pra defender, mano, coitado, ficou tudo perdido. Vamos lá, 1x0, começamos bem aqui a partida. Nosso time tá entrosadinho por enquanto. Eu e o cara, né? Só tem dois no time, então é isso aí. Calma, pegar a bucha aqui. E na bola. Vamos ver o cara, vem, tá da passo o cara do meu time? Hum, na real não deu muito certo. Sai daqui. Ainda deu pra explodir o cara. Ah, não, não sei porque que eu girei meu carro. Se eu fosse reto, acho que eu ia fazer esse gol. Trolei, trolei. Você tá a explodir? Uh, o cara desceu de mim, safado. Fightmate? Pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Toda tua, meu... Nossa, que flickzão. Tô no meio, se precisar. Vamos ver se ele vai passar. Hum, acho que ele tentou, né, dar um flick ali, só que ele acabou errando. De boas. Pega aqui a bolinha. Ah, sabia que o cara ia chegar antes, né? Eu escutei o cara saindo do chão mesmo assim. Eu pulei, não sei porquê. O cara chutou errado, precisa de boost. Vai, teammate? Hum, o cara vai chutar. Ok, deixa comigo, deixa comigo. Ah, cuidado teammate, cuidado. Só pra... Nossa, que bom que ele travou. O cara ia pegar. Ah, beleza. Como é que ele me explodiu? Não sei. O cara tava rápido... Ah, aí é gol, né? Aí não tinha muito o que o cara do meu time fazer, não. A bola foi muito ruim pra ele defender, né? O cara me explodiu, mano, não sei como. Eu tava até rápido. Mas tudo bem. Vamos lá, 1x1. Os caras começaram a jogar bem agora. Deram uma entrosada. Vamos ver os... Vai aqui, cara. Ó, o cara não veio. Tu! Gol. Mal, o cara catou ainda, mano. O cara demorou pra pular, mas assim catou. Aí foi bem. Hum, não vou ir. O cara vai chutar. Calma. Aê, consegui tirar direitinho. Boa, mano. Que bom que ele foi no bloco. Tô sem boost, cara. Vai. Nossa, dei o toquezinho. Pegar o boost aqui. O cara voou. Esperar um pouco. Eu só tenho um deles agora. Calma. Fake? Aí. Ah, não, mano. Tô aqui muito fraco. Eu devia ter conduzido um pouquinho. Deixar ganhar no bloco, talvez, né? Dei um fake ali, mas... Ali, aí. Tá, ele já foi, na real. Que bom que a bola não botou muito seco pro nosso gol. Não, mano, olha esse kick, velho. Ainda que eu consegui tirar. Aí, é gol. Na moral, mano. Culpa minha, culpa minha. Mas... Olha esse kick, cara. Eu não entendi. Nossa, o kick me trollou muito. Mas eu errei. Eu errei do mesmo jeito. Vamos lá. 2x1. Não podemos desanimar aqui. Os caras viraram, né? Um minuto e meio dá tempo pra empatar ainda. Empatar, virar e fazer 5x2. Mano, fazia a goleada ainda. Sai. Vai, Timmy. Só fazer. Só fazer. Não, o cara voltou. X1. Boa. Nice, mano. Jogou muito. Jogou muito agora. O cara chamou pro x1 e fez o jumpzinho, né? É, fez o jumpzinho maroto. Nem flicou, mano. O negócio é ser tryhard mesmo. Tem que fazer gol. O feio é não fazer, né? Não tem essa de gol feio. O cara fez um gol da horinha até. Cuidado, cuidado. Boa, boa. Se o cara ganha essa aí, mano, aí complicava pra nós. Ferrou. Ah, o cara errou. O cara errou. Que sorte. Pular aqui. Sabia que ele ia me bater. Aí não me acertou. Vai, Timmy. Não. Meu amigo. Não entrou. Não sei como. Pinch? Ah, não foi pinch. Nossa, o cara deu um chute muito pica, mano. Sem ângulo. Quase que a bola entrou. Vai, Timmy. Vai, vai. Aí, aí. Gol. Não entrou, mano. Aquele cara ali é azarado. Aquele cara ali teve azar agora. Nos últimos segundos. Aí, aí, aí. O cara tocou no meio. É todo o Timmy. Timmy. Nossa, ele não tava no gol. Ele foi pegar o Bush. Aí foi arriscado demais. Se o cara chuta no outro canto, acho que é gol deles. Calma, calma. Os caras não vão vir. Gol. What the fuck? Que gol cagado. Mas, peraí. Foi lag ou eu bloqueei? Porque pareceu muito que lagou na hora. Deixa eu até ver. Não, foi bloco mesmo. Foi bloco mesmo. Um gol cagado, mano. Um gol na sorte aqui. Tá, só segurar agora. Não tem segredo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não foi. Nossa, que bom que ele errou. GG, mano. GG, ganhou isso aqui. Primeira partida. Foi sofrido. Uma boa partida. Gostei. Todo mundo mais ou menos o mesmo rank. É, todo mundo. Timmy 2, obviamente, né? Mas o MMR era bem parecido. Então é isso aí. Vamos aqui pra próxima. Solito Standard. Bora lá. Bora lá. Todo mundo acima de 1000 de rating. Aí meu time trolou. Mano, se eu falar que eu... Que eu sabia que isso ia acontecer. Eu senti, mano. Os caras no chat mandaram na mesma hora. Eu pensei que os dois não iam na bola. Tá, agora eu tô sem o boost. É de vocês. Boa. Nossa, que bom que eu fiquei no gol, mano. Que bom que eu fiquei no gol. De evitar um golzinho aqui no começo, quer ser... Quer ser chato, né? Opa. Nossa senhora. Que pena que eu toquei muito pro lado. Senão eu pegava esse dunk, talvez. O cara vai chutar. Ferrou. Nossa, chutou mal. Chutou mal. Vou tirar aqui do cara. Beleza. Uh. What the fuck? Ah, meu pin. Nossa senhora. Meu amigo. Achei que a bola tava entrando. Que que é isso? Que que foi isso? Não, não, não. Fiquei sem reação. Que que foi isso, mano? Nossa, foi um pinch. Mano, foi muito rápido, cara. Meu Deus. Não tava preparado pra isso. Mas beleza. Vamos lá. Uma zero pra eles. Dá pra virar ainda. Dá pra empatar, virar, fazer goleada. Oh. Não, nem vi o cara do time deles. Calma aqui, é chutão. Chutar aqui. Pegar aqui a bolinha. Vai, time. De vocês. Tá. Buguei meu carro agora. Buguei meu carro. Dei uma bela anubada agora. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Meu amigo. Achei que ia entrar. Pegar aqui os boostezinhos. Já que os boost grandão não existem mais. Aí, veio um agora. Que? O cara do meu time tá no céu ali. Tirar aqui. Tá. Mano, tem alguns lances que eu não juro pra vocês que eu não entendo o que acontece. Mas enfim. Gol. Gol. Golaço, mano. Jogou muito. Que cara... Mano, o cara deu um flick muito rápido. Parece que ele dominou e já flickou. Eu não entendi muito. Nossa, o cara jogou demais. Ele nem flickou, na real. Ele deu o jump, né? Que nem o cara da partida de antes. Mas o cara jogou demais. Ele fez muito rápido o lance. Quase que dá pra mim, hein? Uh, baladinha. Nossa, mano. Que chutaço. Que chutaço. Eu acho que eles poderiam defender, pra falar a verdade. Nossa, mano. Foi muito forte. Nossa, chutaço. Realmente eu gostei do meu chute. Mas eu acho que eles poderiam ter defendido, né? 2x1. Já vira. Bora só. Vai ter goleada. Tenho certeza. 7x1. Nem comemora. Boa, ultimate. Tomei o drible. Quase comprometi. Ai, não. Ganhei o block. Vai. Só fazer. Aê, bloqueei. Tá, não vai dar em nada. Vou voltar aqui e pegar o boost. 2x1 ainda. Dá pra dar uma segurada no placar por enquanto. O que que foi isso? O cara meteu uma bicicleta ali no chão. O cara vai tocar pra mim? Ah, não. Não, o cara me tirou. Aí ferrou. É de vocês, time. Alguém vai dar a bola, por favor. Boa, boa. Vai lá. Nossa. Mano, isso ia entrar. Isso ia entrar, será? Eu acho que sim. Não tenho certeza, mas... Que lance bizarro. Sai, bola. Isso ia entrar também. Trolei. 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 Calma. Muita calma. Ai, 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 ai. Ai, ninguém veio. Ninguém veio. Dominar aqui. Flicar. Ah, desembucha. Na real, não ia dar do mesmo jeito. Vou voltar, vou voltar. Vamos lá, time. Dá pra segurar o empate. Empate não. Vitória aqui. Por um gol, mas... Não importa. O negócio é ganhar a partida. Boa. O cara vai debater a bicuda. Nossa, que bom que ele não fez. O ultimate. Quase que fez gol. Quase que fez gol. O cara vai chutar. Queiminha. Uh. Nossa, que bicuda. Vai quicar pra mim? Aí. Uh. Vai, vai, time. Vai, vai. Ah, não. Puta vida. Sai. Uh, que bom que eu tirei. Hum. Aí ferrou. Mano, aquela bola não entrou, cara. Não entrou. Eu tinha um chute muito... Tá. Não vou reclamar porque essa aqui também não entrou. Sai. Vai, time. Tua. Aí, tá sem boost. Tá sem boost. Tá sem boost. Nice, mano. O cara... O cara é guerreiro. O cara é guerreiro. Esqueminha. Vamos lá botar um pouco no ataque essa bola. Time? Não? É, tudo bem, né? Foi muito forte esse passo. O cara não tava preparado pra isso. Time! Ok. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. O cara... Eu já fiz isso muitas vezes pra falar a verdade. Ir no boost e deixar a bola quicar no meio. Que dá o gol pro adversário, tá ligado? Mas tudo bem. Acontece. 2x2. Ah, não. Ah, não. Não. Nice. Uh. Vai. Só fazer, só fazer. Boa, mano. Nice, mano. Nossa senhora. Achei que ia ser gol dos caras ali no kickoff já. O meu time jogou muito bem ali no bloqueio. E ele bloqueou muito junto, mano. GG, mano. Que partida. Essa aqui foi sofrida também. Muito disputada. Mas deu pra vencer, mano. Deu pra vencer. Daqui a pouco pega o Champion em 3x3 solo standard. Mas na moral, não duvido. Tô ganhando muitas seguidas aqui. Mas tô gostando de jogar, mano. Isso que importa, tá ligado? Mano, vitórias. Gostei das duas partidas, pra falar a verdade. Foram duas partidas muito equilibradas. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixe seu like que não custa nada. E me ajuda muito. Então é isso, mano. Valeu. Falou. Aquele abraço. E eu fui.